Dormir? Plano do escoteiro, virei em 999. Já passamos a noite acampados com o Capitão Wayne. Toma, isso vai aquecer você. Obrigado, Princesinha Patricia. Boa noite. Boa noite, Princesinha. Saiam da Ilha da Esmeralda, senão podem perder suas cabeças. Seu Patias! Cuidado, Cavalinhos, devagar. Ele saiu bem através da parede. Você só esteve sonhando com sua vida, Capitão Boy. Não foi um sonho, Padinhas. É melhor sair do país antes que ele volte. Eu vou fazer as malas. Não vai ser preciso. Os meninos vão tirar o serviço de guarda pelo resto da noite. Você quer fazer o favor de dormir? Eu estou dormindo. Eu estou dormindo. Essa não. É a feiticeira do Lago Musguento. Ela uiva desse jeito quando alguma coisa terrível está para acontecer. O plano do escoteiro mirim número 5079. Barraram a bruxa na janela com o maior móvel do quarto. Não vai ser. Não vai ser. Não vai ser. Você é um fracassado. Mas... Mas, oh, realeza. Eles me amarraram. E me usaram... O plano do escoteiro mirim 5079. 79. Ora, me poupe das suas mentiras absurdas. Leve-o à Caverna Dourada, se precisar. Mas se assegure de que ele nunca mais saia de lá. Tio Patinhas, eu não estou entendendo por que estão forçando eles a lhe dar a Caverna Dourada se eles não querem dar. Ah, Patricinha, você vai entender algum dia, quando tiver mais idade, mais juízo e mais... Olho grande. Obrigado, Capitão Byker. Prontos, amigos? Então, vamos embora! Ei! Onde vai, conta da pressa, Derry? Atrás dele! Ei! Espera aí! Ei! 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 Eu posso sentir o cheirão.